Ainda bem que você não é real, porque se fosse, eu acertava você. E fazia um furo bem entre os olhos. Tem alguém aí? Olá, Vandone. Meu herói. Procurada. Ainda bem que você não é de verdade, porque se fosse, eu dava conta de você. E fazia um furo bem no meio dos seus olhos. Tranca rusa. Tô é alguém encoso? Tchau. Tchau. Meu herói. Tchau. Tchau.